Nunca, nem, que o mundo caia sobre mim Nem se Deus mandar, nem mesmo assim As pazes contigo eu farei Nunca, quando a gente perde a ilusão Deve sepultar o coração Como eu sepultei Saudade Diga a essa moça, por favor Como foi sincero, meu amor Quanto eu adorei tempos atrás Saudade Não esqueça também de dizer Que é você quem faz adormecer Pra que eu viva em paz E ao correr de tantas horas Senhoras da estrela cadente Parece até que o calendário Guardou uma folha só pra gente E ao correr de tantas horas Senhoras da estrela cadente